diferenças entre transtorno da personalidade narcisista e transtorno da personalidade borderline. Eu recebi esse comentário da Fer, onde ela fala sobre a relação entre transtornos da personalidade com automutilação, e ela pergunta também se o narcisista também pode ter comportamentos de automutilação, aqui no sentido de um comportamento autodestrutivo, e se eles também fazem uso de substâncias. Eu achei muito interessante essa pergunta da Fer, te agradeço, Fer, pelo comentário, e o vídeo de hoje, então, é apenas um comentário sobre essas diferenças entre o indivíduo narcisista e borderline em relação à automutilação e em relação ao consumo de substâncias. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tanto o indivíduo com diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista quanto o indivíduo com transtorno de personalidade borderline, ambos possuem um elevado grau de sofrimento. Apesar do comportamento deles muitas vezes ser percebido como disfuncional, desadaptativo, um comportamento agressivo, inadequado, um comportamento prejudicial mesmo na percepção de cônjuge, na percepção de familiares, de sócios, de colegas de trabalho, nos vínculos sociais mesmo, eles também possuem um grau de sofrimento. Muitas vezes o comportamento que nós interpretamos como disfuncional é uma resposta ao sofrimento que eles possuem. Sem entrar no mérito, sem fazer juízo de valor também com relação a isso, a gente tem que lembrar que é justamente por conta do elevado grau de sofrimento que eles possuem que eles vão buscar diferentes estratégias para lidar com isso. Entre essas estratégias, a gente encontra o uso de substâncias e a gente encontra também o comportamento de automutilação, os comportamentos autodestrutivos. E aí, cada transtorno da personalidade, por conta das suas características, vai ter uma finalidade, vai se relacionar de uma forma com esses comportamentos. Em primeiro lugar, o uso de substâncias. Como que o narcisista se relaciona com a substância e o que ele busca? Se a gente for pensar, uma das grandes causas do sofrimento do indivíduo com o transtorno da personalidade narcisista é que ele se sente muito fracassado. Ele tem um alto grau de pensamentos de fracasso, de desvalor, crenças, muitas vezes, importantes de desvalor, de vulnerabilidade e ele tenta compensar isso com pensamentos de grandiosidade. Mas é por acreditar que ele não tem valor que ele se esforça mais do que a média de forma totalmente patológica para ter resultados extraordinários. É por acreditar que ele não tem valor se ele não for a pessoa mais bela do ambiente que ele vai se esforçar mais do que o tolerável, mais do que o limite saudável para parecer a pessoa mais bonita. É por acreditar que ele não tem valor se ele não for multimilionário que ele vai se esforçar, ultrapassando os limites da sua saúde mental, ultrapassando os limites da sua saúde física para que ele conquiste um patrimônio multimilionário. Então, é dessa forma que o indivíduo narcisista se relaciona com a sua alta performance. De uma forma muito patológica, muito nociva e se sentindo muito vulnerável mesmo quando ele está liderando, mesmo quando ele está em posição de destaque. Nesse sentido, a substância que ele procura geralmente tem um teor de disfarçar as crenças de fracasso, de incapacidade, impotência e torná-lo com pensamentos de ainda mais grandiosidade. Por isso que o indivíduo com transtorno da personalidade narcisista, ele vai ter predileção por substâncias que sejam estimulantes. Não só a cafeína, que a cafeína é uma substância bem aceita na nossa sociedade, mas ele vai usar substâncias mais fortes, desde esteroides anabolizantes até cocaína, êxas e substâncias que deixem ele com uma alta performance profissional ou na academia ou qualquer coisa que ele busque para compensar as suas crenças de fracasso. Já o indivíduo com diagnóstico do transtorno da personalidade borderline, ele busca substâncias que vão mascarar, que vão anestesiar a sensação de abandono, de rejeição social, de vazio, aquele sentimento de defectividade e de falta de desejabilidade social, de desajuste social, melhor dizendo. Então eles muitas vezes buscam substâncias que desconectem ele da realidade, como por exemplo alucinógenos, como por exemplo combinações de medicamentos analgésicos, como medicamentos hipnóticos, barbitúricos, enfim, como desde heroína até às vezes analgésicos de uso veterinário, que eles fazem misturas para desconectar da realidade, maconha mesmo, qualquer substância que desconecte ele da experiência emocional. Por quê? Porque no borderline, a experiência emocional mais forte remete à sensação de abandono, à angústia, ao vazio, àquela dor distribuída pelo corpo todo. Então eles acabam buscando também substâncias que protejam eles, que disfarcem, que mascarem de forma patológica, disfuncional, claro, mas que mascarem essa dor da rejeição. E isso nos leva então para esse segundo ponto, que é como que eles lidam com o comportamento de automutilação. O narcisista não tem, por definição, essa tendência à automutilação. Ele tem comportamentos autodestrutivos, comportamentos que são inadequados, do ponto de vista da autossabotagem, nas relações interpessoais. Como assim? Ele tenta receber admiração especial, ele tenta ser a pessoa mais admirada, mais querida por todo mundo, mais bajulada, ele busca a bajulação, de tal modo que ele está se tornando inconveniente e não percebe, e não consegue adequar o seu comportamento. Então, nessa busca contraditória, patológica, de demandar muita atenção, de receber atenção especial e tudo, ele acaba sabotando suas relações, ele acaba minando as suas relações e se torna uma pessoa inconveniente, que as outras pessoas acabam evitando. Então, nesse sentido, a gente poderia interpretar até esse padrão de comportamento como um comportamento autodestrutivo, mas não é uma automutilação clássica. Já o borderline, na tentativa de disfarçar a dor emocional, ele pode aprender de forma muito patológica, a gente tem que ter muito cuidado, são comportamentos muito graves, que merecem atenção, que precisam de intervenção urgente, quando se percebe isso, mas o borderline, ele pode aprender, então, o comportamento da automutilação, de literalmente, lesionar partes do corpo. Geralmente, os braços, as pernas, enfim, eles fazem isso para disfarçar essa dor física. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele codifica o estímulo sensorial de dor, a atividade nocioceptiva, como é chamada, ele dificilmente vai decodificar dois estímulos diferentes ao mesmo tempo, se eles estiverem em diferentes intensidades. A gente pode fazer uma analogia até com o estímulo auditivo. Quando a gente está ouvindo um som, por exemplo, um som da TV ligada dentro de casa, e passa um carro na rua com um som ligado muito alto, ou um vizinho coloca um som muito alto, faz um barulho muito perturbador, geralmente, esse estímulo mais alto, esse estímulo auditivo mais alto, ele acaba inibindo ou prejudicando a percepção do estímulo mais baixo. Certo? Então, com relação à dor, ocorre o mesmo. Se eu sinto uma dor emocional, uma certa intensidade, mas eu causo uma dor física, uma intensidade maior, o meu cérebro vai direcionar a atenção para aquela dor física maior. Então, ele vai mascarar por um certo período aquela dor emocional que eu estava lidando. É uma estratégia patológica, nociva, muito prejudicial, como eu falei. Se vocês são pais, por exemplo, de adolescentes ou convivem com pessoas ou se relacionam com pessoas que apresentam automutilação, elas merecem uma intervenção, merecem a sua atenção, merecem o seu cuidado. É uma estratégia que é um sinal de alerta muito importante, que merecem uma intervenção, mas infelizmente eles aprendem isso como forma de autorregulação. Eles têm um senso de urgência, eles não toleram lidar com o abandono, com a solidão, com a vulnerabilidade, eles querem desesperadamente fugir daquilo e eles buscam, às vezes, a automutilação como forma de fugir da dor do abandono e da rejeição social. Como eu falei, o narcisista não faz isso, porque a dor do abandono não tem a mesma experiência emocional para o narcisista via de regra. Não impede, claro, que eventualmente uma pessoa possa ter como comorbidade ambos os transtornos ou o diagnóstico de um transtorno e traços importantes do outro. Mas aí, isso é assunto para um outro vídeo. Queria saber de vocês se esses tópicos que eu mencionei fazem sentido para vocês, é do interesse. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho